Fala pessoal, estamos aqui com o Grupo Superação muito bem representado, vamos aqui fazer o reconhecimento do desafio do Massa, 40 quilômetros, como é que está aí a expectativa aí Bill? A expectativa é boa, a gente já fez o trajeto de bike, a gente reconheceu o percurso, ver as dificuldades que a gente reconheceu e a gente vai colocar o corpo no terreno para ver se realmente a gente vai conseguir que nível de cansaço, de desgaste físico que a gente vai ter durante a prova de sessão. É isso aí, a gente queria mandar um recado para você, faça atividade física, faça esporte, domingão a gente está aqui felizão, né Júlio? Está feliz, uma coisa diferente. Fazendo um negócio diferente, correndo, beleza? Então, se desafie cara, faça esporte, equipe superação, estamos juntos. O corpo que não vibra, é o esqueleto que se arrasta. Tchau, tchau. Fala pessoal, dia amanhecendo aqui, domingão, estamos correndo desde as 4 da manhã, se Deus quiser vamos fechar os 40k daqui a pouco de corrida. E o que eu quero perguntar para você é o seguinte, o que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? Porque tudo que você está plantando hoje, certamente, uma hora ou outra você vai colher. Então, a sugestão, a dica, o bizu que eu dou para você, é observar bem o que você está plantando na sua vida. Porque é bíblico, tudo que plantares, certamente colherá-se. Então, se de repente você não estiver plantando coisas boas, ainda está na hora de mudar. E fazer esporte, ainda mais assim, em contato com a natureza, é uma coisa muito boa para você começar a fazer. Fala missão, superação, estamos juntos. Que coisa linda! Sol nascendo, domingão. Olha aí que beleza pessoal. Isso que é riqueza, pô. Isso é riqueza. Olha aí que beleza. Serra grande. E uma subidinha aqui para variar, porque está muito tranquilo. Vamos lá! Olha aí que beleza. Galera do pedal lá. Olha que visão. Serra grande. Show de bola, vamos lá. 35 quilômetros. Quase terminando aqui a corrida para começar o pedal. Então pessoal, acabei de bater aqui 36 km. O treino hoje são 40 km, mais 20 de pedal. Estou bem cansado já. As pernas estão doendo muito. É sempre muito difícil para mim. Mas vou dar uma dica aqui para você. Muita gente me pergunta sobre como aumentar o volume na corrida. Como correr maiores distâncias. E o grande segredo, ou um dos grandes segredos, além da consistência, obviamente, nos seus treinos, é você saber o seu ritmo. Quando você corre uma corrida em terreno muito acidentado, por exemplo, você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu estou me poupando nas subidas. Então, nas subidas eu ando. E nas retas e descidas, eu volto para o meu peixe. Que eu sei exatamente qual é. Então, eu nunca corro acima da velocidade, nem muito abaixo. E isso faz com que, cada vez mais, eu consiga aumentar a minha distância. Um dos grandes problemas que acontecem é que a pessoa começa rápido demais e ela quebra no meio, justamente porque ela não conhece o peixe dela. Então, dica para você aumentar a quantidade de quilômetros que você corre é identificar qual o seu peixe, qual que é a sua velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Beleza? Vamos lá terminar esse treino. Fala, pessoal. Então, terminamos aqui os 40 quilômetros previstos para hoje. 4 horas e... 6 minutos. 4 horas e 5 e 25 no meu aqui. É, né? Beleza? Então, porra... 6 e 25. Agradecer aqui o apoio do pessoal aqui que está me acompanhando. Não está fácil fazer isso aqui sozinho seria muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Vamos começar o pedal agora, né? Não é fácil. Está doendo para caramba. Minhas pernas estão doendo muito. Isso serve para você ver, cara. Olha a galera da bike aí. Isso serve para você ver que não é fácil para ninguém. Tá? Então, supera os seus obstáculos que vale a pena. Olha a galera aí. Aí. Show! Estamos juntos. Vamos lá. Estou finalizando aqui. 40 km de corrida. 20 de pedal. Bem difícil mesmo. Muito difícil. Muita subida. Muita descida. Mas, graças a Deus, tudo conforme planejado. O tempo um pouquinho mais alto do que o previsto. 4 minutinhos, mas... Está na ideia. Beleza? Agora, ó... Bom e velho achocolatado aqui. E... Perna para o alto. Vamos descansar um pouco. Para durante a semana continuar com os treinos. Estamos juntos. Fé na missão. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí